Olha só gente, o governo de São Paulo decidiu manter o estado na fase vermelha em meio às especulações sobre a criação da fase roxa, que teria ainda mais restrições. O recuo seria uma das alternativas apresentadas pelos membros do centro de contingência caso o coronavírus continue avançando no estado. Como a fase vermelha começou no último sábado, integrantes do comitê acreditam que ainda é cedo para a definição. Mas isso pode ocorrer sim nos próximos dias se os números piorarem. O governo de São Paulo anunciou nesta quarta-feira a abertura de mais 338 leitos para pacientes de Covid-19 até o final de março. O número, no entanto, representa um valor abaixo do que o sistema de saúde nas redes públicas e privadas recebeu de novas demandas nos últimos dias. Segundo o secretário estadual de saúde, Jean Gorenstein, apenas a criação de novos leitos não é suficiente para conter o avanço da pandemia no estado. Nesta terça-feira, a média diária de mortes por Covid-19 no estado foi de 298 óbitos, segundo recorde pelo segundo dia seguido. Muito bem, são 5 horas e 51 minutos. Vou pedir para vocês três serem extremamente objetivos nos comentários para dar tempo de a gente ouvir os nossos ouvintes e espectadores. Marco Souza, você começa. Não, rapidinho, Paulo. O que me chamou a atenção é, mais uma vez, a solução única do lockdown. O pessoal ignora os estudos que dizem que isso não é totalmente efetivo e só escolhe os estudos que têm isso como única medida. E me chamou muita atenção a postura do Ministério Público. O Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, o Mário Sarrubo, disse que a solução é trancar as pessoas em casa mesmo. Deve ser muito fácil pedir isso para quem tem o salário garantido e a estabilidade no emprego. E aí, Constantino? Pois é, né? A fase roxa, sei lá se o governador vai inventar a fase lilás, ele deve querer fazer um arco-íris inteiro. Olha, no Rio Grande do Sul, em frente ao Palácio Piratini, a população tomou lá as ruas e fez um protesto forte contra o governador tucano também, Eduardo Leite. Parece que concluíram que certo leite azedado não é tão essencial, porque o governador quer definir, inclusive, o que é essencial para todos. E uma notícia do R7 hoje diz que denúncias de conflitos familiares, agressões, assédio e abandono explodiram. É aquilo que não se vê, aquilo que são as consequências não intencionais, mas previsíveis dos isolacionistas. Amanda Klein, para a gente fechar. Rapidamente, olha, pelo que eu porei, as restrições ainda não foram anunciadas, mas devem ser anunciadas nos próximos dias, entre amanhã e sexta-feira, provavelmente, né? Então, escolas devem fechar, templos religiosos, também param as partidas de futebol. E a razão é muito simples, que é a tal fase roxa, né? A razão é muito simples, 82% de ocupação de UTIs, várias cidades da grande São Paulo colapsando, sem vagas, sem leitos, pessoas morrendo na fila de espera, já foram 30 pessoas desde o começo de março. Não tem o que fazer, tem que diminuir a circulação de pessoas. É a única forma de combater a pandemia. No mínimo, o objetivo, a meta, é diminuir em 50% a circulação de pessoas. Isso ainda não foi alcançado.